Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o PB, professor Pedro Barreto, fundador e coordenador do Portal F3 Foco, Força e Fé e venho trazer aqui nessa noite de 30 de março de 2020, segunda-feira, comentários, algumas palavras importantes sobre o comunicado oficial que a OAB acabou de divulgar horas atrás, sobre a suspensão do cronograma de datas para as duas próximas provas do exame de ordem, 32º e 33º exame, previstos para serem aplicados no segundo semestre de 2020, cronograma que fora aprovado no final de 2019 e que todos nós que temos aí envolvimento de alguma forma, vocês como candidatos, eu como professor, como prestador do serviço de preparação de candidatos, que todos nós conhecemos essas datas. Bom, então nessa tarde de hoje, segunda-feira, a OAB suspende o cronograma. Vamos entender o que aconteceu porque eu li algumas mensagens, envio alguns comentários até de pânico e não é pra tanto. Vamos lá, vamos entender o que aconteceu e fazer algumas reflexões aqui, vamos meditar juntos. Primeiro ponto, a OAB cancelou as provas? Não. A OAB em algum momento no seu comunicado disse aos bachareis que estão aí precisando estudar, precisando passar na prova, precisando ingressar na advocacia, precisando começar a profissão que não vai ter prova? Não. Penso eu que a OAB nem cogitou disso. Penso eu que nem passou pela cabeça dos membros da comissão de exame não aplicar uma prova no segundo semestre. Muitas pessoas precisam passar dessa prova pra que comecem a exercer a profissão. O que a OAB fez foi apenas informar, olha pessoal, essas datas eu não sei se a gente vai poder honrar, então eu não posso fingir que eu não estou vendo a instabilidade que o país está atravessando, a incerteza quanto a tudo que está pré-agendado em todos os segmentos da vida pra esse desenrolar do ano e ficar inerte e não informar vocês que existe um risco de mudança das datas. Então o que a OAB fez? Tomou a medida certa. Ela disse, olha pessoal, eu vou suspender a previsão dessas datas. Imagine você, alguém que iria para um baile de formatura, uma festa de formatura semana que vem, certamente isso foi suspenso e provavelmente não marcaram a nova data porque não tem como hoje definir essa nova data. É mais ou menos isso. O que a OAB fez foi passar uma mensagem ao público, às pessoas que estudam com a expectativa de fazer a prova e passando na prova poderem começar a exercer a profissão. Calma gente, estamos suspendendo o cronograma de datas e assim que tivermos melhores possibilidades diante dos desdobramentos dos fatos no país nas próximas semanas, anunciaremos ou as próprias datas ou novas datas. Então o que é que eu vislumbro? Provavelmente nós teremos pelo menos uma prova no segundo semestre. A prova do 32º exame, que seria aplicada agora em 14 de junho, provavelmente vai acontecer. É claro que é só uma opinião que eu vou falar, mas eu não imagino que essa situação de anormalidade perdure até o fim do ano, até porque acho que o país não suportaria. Penso que da maneira correta e no tempo certo, as medidas vão de ser adotadas para que a gente controle esse caos em razão da pandemia e penso que até o fim do primeiro semestre, ou talvez até antes, aos poucos a gente vá reestabelecendo a normalidade do país e a vida vai voltar ao normal no segundo semestre, ainda que com sequelas, enfim. E penso então que não haverá razão para não aplicação de pelo menos uma prova. O que pode acontecer, e aí é só uma suposição, é caso esse estado de anormalidade do país perdure mais tempo, a gente tem apenas uma e não duas provas no segundo semestre. Eu sei que para quem está se preparando, quer fazer a prova, precisa começar a advogar, eu sei que isso não é bom. Claro, todos sabemos. Mas infelizmente, são coisas que estão além do nosso controle e da nossa vontade. Então, o que eu acho que vai acontecer é que, talvez, e esse talvez é, se essa situação da pandemia perdurar mais tempo, a prova de junho seja adiada para um pouquinho mais para frente, talvez agosto, talvez julho, talvez setembro, e a prova do 33º exame, talvez seja jogada para 2021, ou aplicada com a primeira fase em dezembro e a segunda fase em final de janeiro. E aí você exprime um pouquinho o calendário 2021 como há de ser em vários segmentos da vida. Então, eu queria dizer a vocês que, primeiro, minha opinião, a OAB acertou, porque não tem como garantir que aquelas datas vão ser possíveis de serem honradas. Então, isso é respeito aos candidatos, às pessoas que programam a vida, programam viagens, não marcam compromisso naquele período entre primeira e segunda fase, se prevê para tirar férias naquele período para estudar durante a segunda fase. Imagine pessoas que já tinham pedido férias no trabalho para aquele período, que é o período entre a primeira e a segunda fase. Então, o AAB acertou, isso foi uma medida de respeito a essas pessoas. Acertou também ao não marcar novas datas. O que adianta marcar datas agora, se você sabe que talvez não tenha como honrá-las? Professor, então você pode me garantir que a prova de 14 de julho vai ser aplicada em agosto, em setembro? Não, eu não posso lhe garantir nada. Mas eu posso lhe dizer que, inclusive, ela pode ser aplicada até mesmo em 14 de junho. Ainda faltam 11 semanas, faltam quase 3 meses. Ninguém sabe o que vai acontecer. Imaginemos que Deus seja maravilhoso e do alto da sua bondade e misericórdia, em 3, 4 semanas, essa situação comece a melhorar no Brasil. Pode ser que seja possível aplicar a prova em junho. A OAB não cancelou a data, ela suspendeu esse cronograma pelo risco de não conseguir honrá-lo. E suspendeu a dizer às pessoas, olha, fique atento porque essas datas podem mudar. E possivelmente mudarão, ok? Bom, pra você que está aí e estava se preparando pra fazer a prova, continue estudando. Eu aprendi a doutrina na minha mente pra, nos cenários de adversidade, sempre focar no que há de positivo. Ainda que o que se enxerga de positivo esteja imerso a um universo de coisas negativas. É uma questão de foco seletivo, inteligência emocional, canalizar minhas emoções e a minha mente pra focar naquilo que tem de bom. E qual é o lado bom, apesar de muitos aspectos negativos? O lado bom é você ganhar mais tempo pra fazer um estudo de melhor qualidade. Você que, por exemplo, por estar com pouco tempo, ia estudar por materiais mais resumidos, por apostilas, sinopses, PDFs, não faz isso. Se você vai ganhar tempo, troca, estuda por um livro melhor, um material mais aprofundado que vai lhe explicar com melhor qualidade aquele assunto. Você que ia estudar por videoaulas resumidinhas, um cursinho intensivo de revisões, faz um curso extensivo, faz aulas verticalizadas, faz módulos completos. Se capacite de melhor maneira. Use a seu favor o que há de positivo no cenário negativo. Assim pensam pessoas empreendedoras, pessoas inteligentes, pessoas de sucesso. Eu, você que me assiste, a gente não tem o poder de mudar algumas coisas. Eu não posso mudar essa situação da pandemia agora sozinho. Ainda que eu deva fazer a minha parte, cumprindo as orientações para agir de maneira adequada, fazendo o meu papel. Mas eu não posso mudar esse cenário. Eu sozinho não posso mudar essa questão da instabilidade das datas. O que é que eu posso fazer? Me preparar melhor. Então o que eu sugiro a você é que reflita sobre usar a seu favor o que há de positivo. E não sofrer ou tentar evitar sofrer o mínimo possível, sofrer o mínimo possível, quanto aos aspectos negativos. Eu sei que tem gente que já me falou hoje, PB, pelo amor de Deus, eu tinha que estar advogando antes do final do ano. Eu preciso ser efetivado no escritório, preciso abrir o meu escritório. Eu sei. Eu sei que retardar a data da prova para alguns terá efeitos muito negativos. Mas tenta focar no que há de positivo quando você não pode impedir o que há de negativo. Repito, isso aqui não é uma lição de direito constitucional, de direito tributário. É de neurociência, de inteligência emocional, gestão do seu foco para focar no positivo, que é o que cabe fazer. Então escolha. Se preparar melhor e usar o tempo a seu favor agora. Agora, vocês que estudam comigo no portal e que compraram o treinamento do portal, o que eu vou fazer, eu conversei agora há pouco com minha esposa, é prorrogar o curso de vocês para que as aulas fiquem disponíveis até a data da prova, seja lá qual for essa data. Vou fazer todo o esforço possível para honrar essa nossa intenção com vocês. Eu falo isso porque não é fácil. Do lado de cá, o portal F3, uma sociedade limitada, uma sociedade empresária que emprega 40 funcionários e que está há 10 dias praticamente sem oferir receita, que fechou, vai fechar o mês amanhã com caixa super negativo. Eu não sei como vai estar minha empresa daqui a 2, 3, 4 meses. Ah, é só prorrogar os vídeos, professor? Não, isso tem um custo desgraçado. Tem um custo terrível. Cada vídeo armazenado numa plataforma que é alugada tem um custo diário. Cada vídeo, por dia, por minuto de navegação, por dia de hospedagem. As pessoas que monitoram recebem por semana para monitorar a plataforma, para ver se está tudo ok, fazer a revisão dos vídeos. Então, é um custo enorme que eu e minha esposa tomamos a decisão. A gente vai fazer o possível para suportar isso, para que vocês possam continuar com a gente de boa, estudando, com o coração em paz. Então, a parte que nos cabe como fornecedores do serviço, a gente vai fazer aquilo que a gente poderia ter dúvida. A gente escolheu fazer a melhor coisa por vocês e vocês terão acesso mantido até a próxima data da prova. Não desanimem, não parem de estudar. Usem esse prolongamento de tempo de maneira favorável. Eu vou dar o exemplo da galera que está na atual segunda fase. A prova era para ser domingo que vem, 5 de abril. Muita gente que não estava conseguindo estudar, estava assistindo aulas intensivas, respirou, ganhou tempo até 31 de maio para poder assistir às aulas com muito mais qualidade. Aulas extensivas, cursos mais longos, livros mais profundos. O que te capacita. Você está estudando não só para essa prova, mas além de parar ela, para a vida. Usa o tempo a seu favor com inteligência. E confia nos planos de Deus. Algumas coisas na vida não vão sair como você gostaria, como você planejou, mas elas saem como Deus planeja. Confie nisso e faça a tua parte. Tudo bem? Conclusões óbvias. A UAB não cancelou as provas de 2020. Ela apenas suspendeu as datas previstas. Suspendeu o cronograma de datas. Provavelmente teremos pelo menos uma das duas provas no segundo semestre. Talvez até mesmo na própria data prevista. Mas possivelmente um pouquinho mais para frente. E aí talvez a segunda prova de 2020 fique para 2021. Continue estudando. Se dedique. Confie em você. Encha seu peito de garra. Não deixe que os aspectos negativos de tudo isso da pandemia, inclusive esse adiamento da prova que você precisa fazer e passar, afete seu coração e sua mente. Seja forte. Dentro de você tem uma força enorme. Deus coloca uma sementinha de grandeza no coração de cada um de nós. Faça sua imersão. Encontre a sua. Se fortaleça. Dê o seu melhor. E continue lutando pelo seu sonho. Porque essa é a hora de mostrar o seu valor. Quando o cenário está favorável, é muito fácil render no seu melhor nível. Agora é a hora de, num cenário adverso, diante de dificuldades não previstas e que você não tenha o controle e o poder sobre elas, você mostrar a sua grandeza. Resgatar dentro de você a semente da vitória, da tua força e agir dando o teu melhor para se agigantar. E quando a prova vier, você dizer eu usei o tempo a meu favor e preparei muito mais nocaute na prova. Estou aprovado e vou pegar a minha carteira vermelha. Eu confio em você. Estou aqui por você. Hoje é aniversário do meu filho. Eu tenho que cantar os parabéns agora na varanda. Ele, os amiguinhos dele. Todo mundo vai cantar parabéns na janela agora. Faltam quatro minutos. Vou encerrar esse vídeo e vou ficar um pouco com a minha família agora, tá bom? Que Deus abençoe vocês. Contem comigo com o Portal F3. Nós estamos juntos no mesmo barco. Valeu, galera? Um beijo. Tchau. Tchau.